Tem como enviar as calibrações para o carro, os mapas, sem usar o notebook dentro do carro Vou mostrar para vocês aqui, o procedimento é bem simples Eu estou direto no meu computador de mesa aqui, longe do carro Não está conectado na OBD nem nada Antes de tudo, você precisa linká-la com o carro, chaveá-la no carro O meu já está feito, isso tem que ser com o computador, eu não consegui uma instrução de como fazer sem Mas tudo bem Aqui só está ligado na USB, está o programa aberto aqui, o Flash Pro Manager Depois de bloqueado com o carro, para enviar é bem simples Como que você grava nela Na Flash Pro aqui, aquele menu lá em cima Nessa tela tem essa aba Calibrations aqui Que tem duas calibrações que você pode ter ao mesmo tempo na Flash Pro para colocar no carro Para enviar para ela é bem simples Você abre a calibração que o preparador enviou Eu estou aqui na quarta revisão, eu estou com duas para colocar nela Então vou abrir a primeira aqui Eu quero colocar nessa aqui Então eu abri ela Está aberta aqui no programa, é só vir aqui e dar Upload Essa calibração, esse mapa que eu abri vai ficar gravado agora na primeira aqui Eu quero colocar uma segunda, não precisa né Mas eu vou colocar uma segunda agora aqui só porque eu tenho duas que o preparador me enviou Mesma coisa, abro a segunda calibração agora E veio em Upload na segunda Esperar ele acabar aqui E feito Estou com as duas calibrações agora dentro da Flash Pro Agora é só ir no carro para enviar elas Aqui no carro para enviar a programação, a calibração é bem simples Liga no OBD normalmente Chave na segunda posição Para enviar o primeiro mapa, a primeira calibração É só segurar o botão Program Esperar uns dois segundos e soltar Ele vai começar a enviar a primeira calibração Como eu quero enviar a segunda calibração O que você precisa fazer? Segurar o Datalog Segurar o Program Soltar o Program E soltar o Datalog Aí ele vai começar a programar a segunda calibração em vez da primeira E é isso aí Só esperar acabar Vai acender um monte de luz no painel estranho E depois disso Quando ele voltar Der aquele barulho da bomba de combustível acionando Pode desligar e ligar E já pode dar partida no carro normalmente Tá, então começou a programação Ele fica um tempo com a luz programada acesa Sem piscar E o painel fica assim Daqui a pouco ele vai começar a acender as luzes Aí ó Acende uma luz Um pouco ele desliga tudo O Program continua aceso Daqui a pouco ele vai começar a piscar Aí ó Quando ele começa a piscar Quer dizer que ele tá enviando o mapa pro teu carro Esse processo não é muito rápido Ele demora Acho que um minuto por aí Enquanto isso Não é pra desligar a ignição do carro Não é pra fazer nada Deixa ele quieto aí Deixa ele esperar de parar de piscar Até começar Quanto ao ouvir o barulho da bomba de combustível Vai apagar aquela luz ali Vai ficar tudo normal O marcador de temperatura Fica meio apagado assim De vez em quando acende uma outra luz Depende Não sei exatamente O que significa cada uma delas É só que a luz 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 Aí ó Terminou de programar Fica só a luz do Power Assess Depois disso Já dá pra Eu gosto sempre de desligar ele Antes de você tentar dar partida de novo Aí ó Carro Funcionando normalzinho com o mapa novo É isso aí Depois de programar No momento que a gente conectar ela aqui No computador Ele deve dar um aviso dizendo que O envio foi feito com sucesso E é isso aí É isso aí